Estava eu no grupo, daí chegou, sempre tem, todos os dias você vê aquelas mensagens que os caras mostram Nossa, vale essa bike aqui por R$800, nossa, essa bike vale R$2.000, ela está por R$800 Olha essa bike aqui, ela vale R$5.000 e está por R$2.500, mercado livre, sites assim e tudo mais O que acontece? Existe uma modalidade de golpe, eu já devo ter falado isso aqui no canal Mas ela está cada dia mais frequente, principalmente quando se envolve bike O que os caras fazem? Eles anunciam a bike com preço irresistível Aí você olha lá, é mercado pago, parcela no cartão e tal Então você fica tranquilo por saber que o teu dinheiro de certa forma vai estar protegido ali no site Não vai direto para o cara Só que o frete não está incluído no anúncio Então não é mercado envios, não tem a opção de você pagar o frete junto, vinculado ao anúncio Daí o cara vai lá, é o que você faz a compra e tudo mais E ele fala para você, bom, o frete para a tua cidade, ele fica, vamos estipular aqui Frete bicicleta é caro, fica em R$195 o frete Ah, como que eu faço para pagar o frete? O cara que já tem experiência no mercado livre, ele sabe que tem como ele adicionar a compra esse valor Então, por exemplo, você comprou uma bike lá, R$2.000, o cara falou que o frete é R$150 Você pode ir lá e incluir dinheiro no pagamento dessa bike, certo? Para ficar dentro do mesmo pagamento e colocar o valor do frete extra ali Aí o que acontece? Se cancelar a venda, cancela os dois valores e volta para você Mas a maioria faz o que? Ela paga através de um link que o cara envia Às vezes o cara envia e fala assim, não, pelo mercado pago mesmo, teu dinheiro está protegido Aí o cara te manda um link do mercado pago e você vai lá e pá, paga esse link Vou falar para vocês, cara, provavelmente essa foi a última vez que você viu teu dinheiro ali A hora que você pagou aquele link Porque os caras fazem o quê? Dá alguns dias que ele vai te enrolando, vai te cozinhando o galo e tudo mais Como é que você fala que está na transportadora, começa a te mandar foto fake do envio, entendeu? Ele te enrola uns 10, 15 dias, certo? E depois ele cancela a tua compra Ele cancela, porque você não recebeu a bike, então ele vai lá e cancela a tua bike Só que o dinheiro do teu frete caiu na hora na conta dele, entendeu? Esse dinheiro já era, esse aí você não vai rever ele Então às vezes você vai ficar até satisfeito e feliz Porque, nossa, ufa, recebeu o dinheiro de volta da bike, não perdi 2, 3, 5 mil reais Mas o dinheiro do frete já era E os caras fazendo isso 2, 3 vezes ao dia, entendeu? Dando 2, 3 golpes por dia E os caras precisam de trabalhar nunca mais na vida deles, às vezes fica só nessa, certo? E muita gente que cai nesse golpe Ele, por se sentir muito esperto Por estar comprando a mesma bike que o amigo dele comprou pela metade do preço A hora que ele toma o balão, ele esconde isso Ele fica quieto, então ele fica com vergonha de divulgar isso dele Ele não fala, cara, aquilo lá era golpe Eu comprei, paguei e tal E por esse ficar escondendo, esse tipo de coisa que acontece Muitas outras pessoas vão caindo no mesmo golpe Então, fique muito atento Não caia nessa Não pague frete no MercadoLip por fora De maneira alguma Ah, não, Daniel, mas foi pelo MercadoPago Está sendo pago por fora, certo? E aí, esse dinheiro caiu na conta do cara Esse dinheiro é dele Você não tem como rever esse dinheiro Como que você vai reclamar? O cara alega e fala Não, ele me fez uma doação, entendeu? Não, ele me pagou um frete Eu utilizei o dinheiro para pagar o frete Mas não deu certo de enviar a bike Aí você cai nessa conversa e já era, certo? Então, não caia nisso Eu estou vendo muita gente cair nesse golpe Tome muito cuidado, certo? Eu já vi casos do cara falar assim Não, enviei a bike Aí ele vai lá e coloca prints da tela Ele fala Não, porque só pelo sistema da empresa que eu consigo acessar para te mostrar Essa transportadora que era mais barata que eu mandei para você Só por esse sistema Olha a jogada do cara Aí ele começa a mandar Aí tal, de repente dá lá assim Recusado Não atendido Na hora do... De receber lá, entendeu? Na hora da entrega Não foi atendido O cara fala Como assim? Não, então você não atendeu A bike voltou Então assim, eu vou cancelar aqui a compra E se você quiser a gente faz de novo Mas na verdade a bike nunca saiu Nunca existiu Nunca houve esse tipo de negócio, entendeu? Fica de dica para vocês aí Espero ter ajudado vocês, galera Sinceramente, hoje em dia tem muito malandro aí E eu te falo para você Para a gente não cair Que tem um golpe que é fantástico, né, cara? Tem que tomar muito cuidado Já teve um amigo meu que comprou uma bike Por um site Ele comprou a bike Site de confiança, certo? No ato da compra dele Clonaram o cartão dele na hora Entendeu? Fizeram duas compras lá em São Paulo Com o cartão dele Ele é aqui do interior Aqui do estado Fizeram duas compras na capital Por sorte, o cartão dele tinha seguro Ele já acionou na hora Bloqueou o cartão Aí cancela, né, aquele cartão Acionou o seguro Reviu o dinheiro dele de volta Mas foi bem assim Então, e como está no auge No boom, né De vender, de sequer De todo mundo querer pedalar O que a pessoa vê a oportunidade dessa Ele cai, entendeu? Cai Ah, a pessoa está doida de comprar uma bicicleta E tem dois mil reais Pra gente ver aquela bicicleta Que recomendaram pra ele De dois mil e seiscentos reais Ver por mil E ele fala Vou comprar Não caia nessa, gente Não existe isso Sabe? Se a bicicleta tem um preço Tabelado dela De sete mil pelo fabricante Você pode até encontrar Uma promoção De seis e novecentos Seis oitocentos Sabe? Às vezes você acha Até uma loja local Que está vendendo por seis mil O cara quer acabar com o estoque dele Mas você falar Que achou na internet Pela metade do preço É golpe Grande abraço a todos Valeu Espero que vocês gostem dessa dica Fui Tchau Fazer almoço, né?